Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre idolatria, o calcanhar de Aquiles dos evangélicos, dos crentes. É, porque todo mundo pensava que os católicos eram idólatras. Afinal, eles têm aquelas questões com os santos da igreja católica, mas o que vemos é que os crentes são muito mais idólatras do que os católicos. Vem com o Tio Fera que eu vou explicar durante o vídeo o tema. Vem comigo! Aí, galera! Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Idolatria. Por que Deus tem tanta aversão à idolatria? Por que Ele não gosta dos idólatras? Por que Ele condena a idolatria? Porque a idolatria torna a pessoa cega, burra. Ela faz com que a pessoa se torne um fanático religioso, digamos assim. E como é que sabemos que uma pessoa é idólatra? Porque antigamente as pessoas criticavam os católicos, diziam Ah, mas os católicos adoram santos. Os católicos têm imagens dentro de casa. Deus condena e tal. A Bíblia fala sobre isso. Mas vimos que com o passar do tempo, os evangélicos foram se tornando mais idólatras do que os católicos. Por quê? Porque os evangélicos simplesmente idolatram imbecis. Os evangélicos idolatram líderes de igreja, pastores, mesmo que sejam corruptos, mesmo que estejam fazendo algo errado. Aí eles usam a Bíblia na desculpa de que Você não pode criticar as pessoas da igreja. Deus não gosta. Porque Deus não gosta de que fale mal e tal. Acontece que a própria Bíblia fala que nós devemos exortar. O que é isso? Corrigir. Tocar na ferida. Falar quando uma pessoa está fazendo algo errado. E aí você vê um líder religioso, um pastor, um líder, seja lá o que for, roubando, por exemplo. Aí você vai se calar? Você vai ficar conivente com esse erro? Não. Aí você vai lá e fala. Você está errado. Vou dar um exemplo clássico. Eu fazia parte de uma igreja e um pastor em uma pregação brigou com um irmão lá e ele contando essa história ele chamou o irmão de filho do diabo. E aí eu automaticamente repreendi ele. Procurei ele logo em seguida, depois do culto, e disse você não pode chamar ninguém de filho do diabo porque você não sabe se a pessoa é ou não é. Você não tem o mesmo dom que Jesus, digamos assim. Ah, mas Deus não chama? Aí eu disse pra ele. E você é Deus? Aí ele se calou. Eu disse, você não pode chamar ninguém de filho do diabo porque você está julgando. E Deus não manda ninguém julgar porque o único juiz é ele. Deus fala, não julgais para não ser julgado, pois com a mesma medida que medires, vos será medido. Ou seja, fica na... Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui no canal criticando a Ana Paula Valadão. porque a Ana Paula Valadão, ela bate o recorde em pregar heresia, em se meter em confusão, em falar besteira. E aí eu fiz um vídeo analisando. As pessoas, que eu falo os crentes, vieram logo defender a Ana Paula Valadão. Não, mas esse vídeo é de 2016. Não, mas ela já pediu desculpa. Mas se a gente for olhar e analisar toda a trajetória da Ana Paula Valadão, ela tem um histórico de coisas assim, heresias que ela prega, de preconceitos que ela dissemina. Então não é uma coisa particular, um erro que ela cometeu em 2016. Ela vem fazendo isso. Ela só, na verdade, pediu desculpas porque a coisa estourou. Porque as pessoas começaram a atacá-la. Então ela, para não perder o dinheiro, os patrocínios e as coisas, ela vai e pede desculpa. Só por isso. Porque ela não se conserta. Passa tempo, quando a coisa esfria, ela vai lá e faz de novo outra merda. Então é sinal de que não aprendeu. Para a gente não cometer o mesmo erro, nós temos que entender o porquê daquele erro. Que é o erro. Entender o erro. para que a gente possa realmente refletir e não cometê-lo novamente. Mas se a gente não entende muito bem o erro, nós vamos cometê-lo. Porque, para nós, não há nada demais. E é isso que acontece. Os crentes, eles passam pano para tudo o que faz parte da religião evangélica. Se foi um crente que cometeu algo, eles simplesmente vão logo defendendo, dizendo, mas não é bem assim, está fora de contexto, porque disseram isso dela. Não, mas está fora de contexto. Como está fora de contexto, você tem um vídeo inteiro. Não está um vídeo editado. Não está apenas uma parte. Está o vídeo inteiro da entrevista e das atrocidades que ela fala. Então não tem nada fora de contexto. Ela falou porque ela realmente quis. É o que ela realmente pensa. É o que a maioria dos evangélicos pensam. Infelizmente. O que eu acho mais interessante é porque constantemente, ou muitas vezes, várias vezes, surgem piadas com relação a Jesus. Surgem críticas com relação a Deus. E aí os crentes se calam. Eles não falam nada, eles ficam na deles. Mas, quando surge crítica com relação a Ana Paula Valadão ou qualquer outro líder da igreja, aí o fã-clube começa, a se pronunciar na internet. E aí fica aquela questão. Quem morreu em uma cruz por vocês? Foram os líderes? Ana Paula Valadão e essa corja? Ou foi Jesus? Fica aí uma questão para você refletir. As pessoas têm que entender que Deus, Ele mandou, ou Ele deixou claro, que nós deveríamos defender o Evangelho. e não líderes. Até porque a Bíblia fala sobre falsos profetas. Falsos líderes. E são esses que estão justamente ludibriando, enganando pessoas, fazendo com que as pessoas passem a adorá-los, admirá-los. Eles tiram a glória de Deus para eles. como era o caso da Flor de Lis, que eu soube, eu vi um vídeo de uma fiel na igreja dela que disse que ela entrava e todo mundo tinha que ficar de pé. E ela sentava num trono lá e todo mundo se assentava como se o culto fosse a ela e não a Deus. Então você vê que o egocentrismo, ele chegou dentro da religião evangélica. é tanto que várias igrejas existem lugares especiais que são ali atrás do púlpito e são as cadeiras onde sentam os líderes dos líderes porque eles são tipo separados do meio da galera. Então parece que o culto não é a Deus, é a eles. Teve uma igreja até que colocaram dois tronos, um para o pastor e um para a mulher do pastor porque eles eram como se fosse é para mostrar status, digamos assim. Mas na verdade não existe esse status porque o único a ser adorado na igreja deveria ser Deus. Mas pelo visto até Deus já foi expulso da igreja que dizem que é a casa dele. O fato é que a idolatria ela não é só quando você adora a imagens ou a santos ou a sei lá o que. É quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus. É quando você passa a ter uma adoração cega e passa pano ou justifica até os erros daquela pessoa porque ela não pode errar porque ele tomou o lugar de divindade digamos assim na vida da pessoa. Então não é porque o cara é o teu pastor que você gosta dele que você vai passar pano ou vai simplesmente dar uma de doido e fechar os olhos para tudo que ele faz. Não é porque ele é o pastor ou líder que você vai dizer amém para tudo. Não. A Bíblia fala que na época que Paulo pregava as pessoas ficavam analisando o que Paulo falava. E se Paulo falasse qualquer coisa que não estivesse ali nas escrituras as pessoas diziam você está mentindo e nós devemos ser assim. Nós devemos ser altamente críticos e analisar tudo o que esses líderes falam. Será que está de acordo com a Bíblia? Será que está de acordo com o que Deus quer? Se não você pode chegar apontar o dedo e dizer para você não vai me enganar. Bem galera o vídeo é esse é mais para analisar e dizer para de ser idólatra a idolatria Deus abomina na idolatria ela vai te levar para o inferno porque você vai seguir muitas vezes o anticristo sem nem se tocar. Você acha que o anticristo vem com um tridente com um chifre mostrando eu sou o anticristo? Não. Ele vai chegar enganando a muitos ele vai fazer milagres ele vai fingir que é Jesus e aí muitos cairão na conversa dele assim como muitos já estão caindo na conversa de muitos falsos profetas abre teu olho com esses lobos em pele de cordeiro eles não querem a tua alma para Deus eles querem o teu dinheiro bem galera esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado beijo do tio fera fui tchau 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 tchau